Olá, pessoas. Eu sou o professor Michael. Eu vou postar um vídeo completo com todas as questões, mais de 10 questões que eu vou corrigir, que eu vou responder com vocês. E vou postar outros vídeos menores, com duração menor. Aí você escolhe se você vai querer assistir o vídeo completo ou se você vai assistir uma questão específica. Beleza? Vamos lá? Temos aqui a nossa questão, primeira questãozinha. Essa questão está falando um pouquinho sobre assinar a alternativa que apresenta somente exemplos de selenteirados. O que seria isso? É a mesma coisa que equinidários. Mas hoje em dia a gente não utiliza essa palavra com frequência. Ele está perguntando quais são os exemplos de equinidário. Como eu falei, você tem que decorar quais são os principais exemplos. Vamos aqui, primeira alternativa. Esponja? Não. Esponja é um exemplo não dos equinidários, e sim dos poríferos. Os poríferos, que é outro filo, eles são representados pelas esponjas. Anêmonas? Sim. Realmente as anêmonas fazem parte desse filo. Liros do mar? Não. Liros do mar, gente, é lá dos equinodermes. Em outras palavras, ele é parente da estrela do mar. Não, não faz parte dos equinidários. É outro filo. Corais? Correto. Mas como temos dois erros aqui, não é essa a primeira alternativa. Hidra? Correto. Anêmonas? Também. Medusas? Temos como exemplo água-viva? Também. Corais? Também. A nossa alternativa correta? Provavelmente a bi. Continuando. Hidras? Correto. Esponja? Não. Como eu já disse, a esponja é dos poríferos. Medusa? Correto. Liros do mar? Também não. Certo? Esponja? Tá errado. Medusa? Tá certo. Cicons? Gente, isso aqui também é um exemplo de esponja. Certo? Tá lá no grupo das esponjas. Também tá errado. Beleza? Rosa do mar? Também tá errado. Então a nossa alternativa correta é a B. Pessoal, chegamos ao fim aí de mais uma videoaula. Se você ficou com muita dúvida, assista a videoaula que eu explico um pouco sobre as candidárias. Tá com muita dúvida ainda? Aí nesse caso, faça uma perguntinha aí nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Tchau, tchau pessoas e até a próxima!